Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, beleza? Estamos na área mais uma vez, hoje eu estou com o Rafinha aqui de novo, hoje nós estamos aqui no TTC Campestre, nosso vídeo de hoje a gente vai estar gravando aí duas maneiras de dar caneta, mais rapidamente eu vou estar fazendo outras maneiras, mas hoje vai ser duas maneiras muito bacanas de dar caneta, entendeu? Vai ser bem interessante, vocês vão gostar, não é difícil não, fácil, então acompanhem aí que vocês vão gostar. Tchau, tchau. Galera, então eu vou mostrar para vocês agora a primeira maneira que nós vamos fazer, tá bom? É um corte bem bacana, então vem cá, Rafa, para a gente poder mostrar. Então vai ser o seguinte, ó, marcação 11, porque a marcação está aqui do meu lado, eu vou dar aquele corte para dentro, com o lado de dentro no pé, para fazer essa marcação deslocar e na hora que ele deslocar, tem um jogo no meio, certo? E vamos dar um exemplo, com o marcador, bem rápido, aqui do meu lado, então vamos lá. Peguei a bola vindo e aí tem o corte para a caneta, certo? No caso aqui eu sou décimo, né? Então eu estou lá do esquerdo aqui, porque eu estou indo da esquerda para a direita. Então, ó, peguei a bola vindo e aí tem o corte para a caneta. É aquele negócio, né? O cara está vindo te marcar, na hora que você dá o toque para frente, a tendência do cara é abrir a perna, aí você vai dar o corte para dentro, entendeu? Então um pouquinho, ó, um pouco, o marcador está vindo mais de trás. Eu estou vindo com a bola, ó, tem o limpo, ele vai abrir a perna e aí eu vou dar o corte nele, certo? Beleza? Beleza? Se inscreva no canal. Galera, a segunda caneta é o seguinte, o Okengo está lá, ele vai dar o passe para mim, certo? A marcação vai vir de uma vez e eu vou dar de letra, já dando por baixo das pernas. Então o colega vai dar o passe, a marcação aqui, você dá de letra para passar no meio da perna e sai para pegar do outro lado, certo? É muito tranquilo, dá para fazer tranquilo. Então vamos mostrar os lances aqui para vocês verem, falou? Vamos lá. 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 É isso aí galera Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Valeu Rafinha Solzão hein cara Ó galera Hoje a tarde o bicho tá pegando O sol tá quente demais Ó Gostou? Deixa o seu like aí Compartilha Se inscreva no canal aí Que a gente vai tá fazendo outros E treina bastante essas duas canetas aí Que ela é simples pra caramba Facinho de fazer Tem certeza que vocês vão arrebentar Com os adversários Beleza? Então fechou Acompanha a gente aí Um abraço